E aí E aí E aí E aí Se é focado Eu tô nervoso Onde tá gravando isso aqui, cara? Quem, gravando, né? Não Tá gravando, ele sabe disso, né? Tá gravando Fala, Nandinho, inicia o vídeo Mais um vlogzão, é nó? É um salve, só um salve Ah, isso tá bonitinho, cara A regra tá na regra Tá, tá, faz isso Então, podia falar pra baixo lá Então, Caio Caio, todo vídeo, todo vago eu pergunto pra você Como que tá seu coração hoje? Ah, nossa, não faz novela curta Não é novela não, é só um vlog, um vídeo É, tá normal, que é sempre isso Não, tá normal não Tá baqueado, você mandou um noites pra mim Vou colocar o print aqui Vou botar aí Eu preciso cortar o cabelo Mas você não quer me levar Cara, agora tá tarde, cara Chegar lá vai ter a luta de gente Você acha que nem o dia que sai do colégio não vai pra lá? Não Vai, às vezes o Dereck vai O Dereck tá com o cabelo cortado Caramba Por que você não vai na semana que vem, que o Caio vai? Terça-feira, é terça ou quarta? Terça Vai com o Caio, filho Não, filho, tá dando mole Não, você que você vai amanhã, você vai ficar o dia inteiro lá Você vai ficar o dia inteiro Tá maluco, fez? Vai sábado, você é muito doido Não, eu não tenho coragem Mas eu não vou de sábado também não Que hoje, filho, hoje não Não, eu vou deixar eu ir pra terça então Vai pra terça, só que não vai Pô, vai terça de manhã Terça, terça vai quem? Só eu Não, você não vai não Eu não te chamei, carro Eu já vou O Caio só vai ser o bô? Coitado Sozinho você não vai Ô, tira aí, vai dar direito a doutoragem Vai, não, vai, não Não, mas se eu quiser eu vou lá É porque eu gosto de coelho Ah, o Vitinho nem foi dia de feriado Vitinho Olha onde eu tenho Olha lá, o de lá A melhor parte do vídeo é essa Ah, coitado, mostra o corte É, ele tá virando só pra mostrar o corte Ele tá... Pode que não Pode que não Eu gosto de gravar o Nanjinho Não sei porquê Não, não Câmera tá virada pra lá, cara Ele toda hora tá virando Você não entendeu o que é Não, meu corte quando eu quero mostrar o monar Não, não, o cara é só Vou jogar bola com a molecada Vou jogar bola com a molecada Pô, cuidado com o carro dos outros, hein Olha Então tá bom Cara, esse aqui é o seu lado Nossa, trincou a câmera, cara Trincou no meio da câmera Não, rapaziada Eu dei uma saída de conteúdo ali Mas o Caio, eu vou falar pra ele Porque ele tá com vergonha de falar Ele Ele se arrependeu da decisão dele Ele quer sim ficar Olha as graças Ele já conversou Já conversou Sim ou não? Não Você não sabe de que eu tô falando? Sei sim O Nadine, quer ver que o Nadine é verdadeiro? Não Nadine A segunda pessoa Sim ou não? Sim Ficaria Não, ficaria não Já admitiu que ficaria, né? Segunda pessoa Segunda pessoa Fale Não, pô Exatamente, ator Mas você não falou nada de ficaria, pô Ah, então você gosta dele, então? Não Então é o quê? E o que você entendeu, então? Ah, pô Eu não entendi quase nada Eu não entendi quase nada Você tá se enrolando nas suas palavras Ah, Giovana Ele tá nervoso Nervoso não, pô É porque ele falou O nome, tá ligado? Ele falou sim Sim ou não Você falou isso, não falou? Sim Então Aí você falou sim Por que, então? Então, mas aí depois você falou E você achou que era o quê, então? Você achou que era o quê? O que você achou que era? Eu achou que era a segunda pessoa O que tem? Segunda pessoa Não, mas eu falei sim Mas aí o que você entendeu, então? Já se enrolou Então, já sabe É, mexeu com ele, mexeu Tem como tirar o fone, por favor? Tá abaixo Tá abaixo não, tô vendo daqui Tá abaixo Ó o drip Os caras tão tudo dripado Ó o cabelo da Arthur também tá assim Eu queria ter cabelo assim Igual do Yago Vai fazer o beleza Vai fazer o beleza Mas é uma porreta mesmo Cabelo cacheadinho Fica maneiro Uma porreta O seu também dá pra fazer igual Colocar o arquinho, não dá? Tá, já tem Não gosta não, né? Não dá Ele falou, cara Não é porreta, dá não, mano Ô, ô Grava aí Grava aí A moral mesmo Não tá pegando reflexo não, né? Não Você é maluco? Pode dar fazer o giro, rapaz Olha o corte do homem Olha o corte da mulher Não faço nada Pode gravar Ó, flash Nossa, tá midi Essa é aqui, entendeu? Tá ocupado Beleza? Aí, agora eu caio que tá com o cameraman Puxa Não, já nada é não Já puxa as perguntas pro Breno também É, vamos puxar as perguntas pro Breno Gostei de... Breno, como tá seu coração? É Frio Frio Eu... Olha aqui Fala aí Você não busca, você não sabe fazer o conteúdo Cheguei aí, Nandi Não, vou fazer então Pode cair mesmo Não, não, não Vou chamar... Vou na rua, vou achar alguém Vou fazer uma entrevista Não, bora, agora Não, mas tem que ser alguém que eu vou... É isso Faz entrevista, pô Você mal fala oi com os outros Você vai assistindo pra cá Poxa, tá me tirando nada É isso, cara Mas devem estar... Eu aposto... Nandi, eu aposto também a vida Que o Caio vai fazer isso Não, não é Ele mal fala com os outros Não faço, filho Depende de quem é Entrevista o Nandinho Não, mas ele não Por quê? Por quê? Por quê? Por que você tá diminuindo ele, cara? Não Não foi É porque ele é o homem... Foi o copo que ele falou lá Sem palavras lá, alguma coisa Ele falou Pouco papo e muita fé É, ele é um homem de pouco papo E muita fé A passada, a passada do olho Muito bem, cala sua boca Cê é louco Na moral mesmo Eu queria ser você Ô, Caio, onde cê vai? Nossa, eu queria ser todo mundo Não, mas especialmente você Papo reto mesmo Então, Nandinho De que que cê acha que pode ser um vlog? Entretenimento O que que pode ser? Um vídeo Ah, certo? O que que cê acha? Nossa opinião Achei que o Caio não pode se ouvir O que? Cê acha que o Caio se arrependeu De ter falado ou não pra mim? Com certeza Também acha Mas pode ser essa musiquinha Que eu guardo o papo aqui Tá na cara, pô Tô arrependendo? Ô, eu falei Eu falei Não, 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 mano Eu sabia Fica aí Nandinho Não, eu falei pra ele, pô Só a gente Falei pra ele Ó, daqui um ou dois anos Um ou dois anos Um ano e meio Ele vai se arrepender Ele vai se arrepender, mano Ele vai, pô Ela acabou em tapar Pô, velho Ela já é Da idade ou seis Ela já é Passou nem um mês Ele já tá se arrependendo Tá se arrependendo, pô Mas é alguma coisa A história dele A história dele A gente não está falando Nome de ninguém A gente não falou nome não A gente está falando Óbvio O que eu já te falei Eu falei Que daqui um ano Falei na minha cara Seu online Não vou não Prova direito Tá tremendo pro caramba Eu tô com parques Para aí, cara Você vai se arrepender sim Isso que eu te falo Então você que tá vendo Esse vídeo Que é pra você mesmo Eu não vou falar o nome Mas aí você sabe Que é você, entendeu Não é, Lanadinho? Então ele vai se arrepender sim Porque eu sei O que eu tô falando Tá, porra Não vai se arrepender? Já tá se arrependendo Vai, pô Você está falando Não, não quero saber Vai, pô Quem citou no assunto Foi esse Ah, vocês estão conversando Citando o assunto Não, tá todo mundo conversando Ó, isso é verdade Eu falei Fica a pergunta Mas viu como é que você é safado Viu? Não, mas a gente não citou não Mas é só uma verdade Que foi o que eu te falei Que daqui um ano Dois anos Um ano e meio Você vai se arrepender Porque hoje Não, hoje ela já Tá, o ego dela Mas o Lanhão Pelo amor de Deus Tá bom Concorda então? Não Ela mudou? Talvez sim, talvez não Vai pedir deixar foco Mas se eu me arrepender Não dói, cara E o Nandinho, mano Rapaziada, ele tá desabafando comigo No Zap também Tá Mas esse eu vou deixar pro segundo vídeo Inscreve no canal aí Já é E deixa o comentário aí, não, Yago? É Tem que deixar o comentário Que, cara? Molequinha Encerra o vídeo, cara Oi, Yago Já? Não sei encerrar não Não, eu sei outro vídeo com o Nandinho, filho Você não tá ligado Ah, tá, então encerra Encerra, filho Não encerra, cara Só colocar o tapão na cama Rapaziada Não, dá tapão Só se lá vai cair Você não tem tapão Então é isso, rapaziada Pô, apesar que eu gravei uns take lá No Samhão É, já é um vídeo Valeu, rapaziada O vídeo é isso, entendeu? Um papo De sempre, né? Do coração do homem ali Agora depois do coração desse Isso aqui não tem nem como conversar com ele Porque ele é goril Ele é frio Frio Porra Calculista, cara Frio que namora é ruim É, isso é verdade Mas é isso, termina o vídeo aí Dá um beleza só, Yago Termina o vídeo aí Valeu, rapaziada Falou Tchau Tchau